Atenção agora, senhores espectadores, à palavra do senhor presidente do conselho, professor doutor Oliveira Salazar. Os pais e as mães dos portugueses que estão aqui, em júbilo ou em lágrimas, nada vem impedir, mas oferecerem o caos de sua pátria, o sangue do seu sangue e o mais puro dos seus afetos. Os trabalhadores dos campos, das lojas e escritórios, das asinas e fábricas, nada vem reivindicar, não o direito de contribuir com o labor do seu braço e para o esforço da defesa. Os homens da inteligência e os dirigentes de atividades de todo género, não venham com outro propósito, de impulsionar com todo o seu valor e poder o progresso geral, para que tudo mais seja possível. Está tudo bem assim, não podia ser de outra forma. Minha terra, entre o velho e o mosto, fica sempre tudo neste pé. Vamos então por terras de França, com a pobreza na lembrança, sempre de mudança, com olhos espantados. Canto o galo e a governança, a tesourinha e a finança, e os cães da faiança, ladrando afinados. Não foi por vontade nem por gosto, que deixei a minha terra, entre a uva e o mosto. Fica sempre tudo neste pé. Atenção, senhores espectadores. Muito boa tarde. A partir deste momento, o movimento das Forças Armadas controla totalmente a rede emissora da Rádio e Televisão Portuguesa. Dentro de momentos, transmitiremos uma edição especial do Telejornal, para o qual pedimos a vossa melhor atenção. Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas Portuguesas, no decurso de uma ação conjunta, estabeleceu o controle da situação política em todo o país, após ter ocupado diversos pontos estratégicos, nomeadamente os ministérios, estações de rádio e difusão e rádio e televisão, aeroportos e fronteiras. O movimento, que está cumprindo com o êxito a mais importante das missões cívicas dos últimos anos da nossa história, proclama à nação o seu propósito de a libertar de um regime que a oprime há longos anos e de levar a cabo, até à sua completa realização, um programa de salvação do país e de restituição das liberdades cívicas de que vem sendo privado. O movimento das Forças Armadas solicita aos estabelecimentos comerciais de todo o país para encerrarem as suas portas e insiste com a população para que se mantenham em casa com a maior tranquilidade até que seja normalizada a situação decorrente deste movimento, que com o apoio do povo português está neste momento histórico, a libertar de uma nação e o regime que há longos anos a oprime. O movimento das Forças Armadas chama a atenção de todas as portas e insiste com a grande Vila Morena. O movimento das Forças Armadas Quando bateram à porta, assim, com uma certa intensidade, e que eu vi logo, disse logo, é a pide. Quando foi presa, já era membro do Partido Comunista? Era membro do Partido, já era membro. Quando fui presa, eu já sabia para aquilo que ia passar. Passados tantos anos, já não me recordo as pessoas que foram presas na altura que eu fui. Mas foram várias mulheres. Foram várias mulheres. Foram várias mulheres. Estive muitos dias sem dormir, pois. Quando ia para me deixar dormir, davam aqueles gritos estridentes, aquelas coisas loucas, que a pessoa dava um pulo logo, dava mesmo um pulo, o corpo até saltava. Eu não sei como te chamas, ó Mária Faia, nem que não me queira eu pôr, ó Mária Faia, ó Mária Fria. Gravo não que tu és rosa, ó Mária Faia. Gravo não que tu és rosa, ó Mária Faia, ó Mária Fria. Gravo não que tu és rosa, ó Mária Faia, nem que tu és rosa, nem que tu és rosa, nem que tu és rosa. Ó Mária Faia, ó Mária Faia. Chamo-te antes, espelho, mamária faia Onde espero de me vere, mamária faia, mamária fria O meu amor avalou, mamária faia Deu-me uma linda despedida, mamária faia, mamária meia A ver como a maldeita, mamária faia Adeus, ó trinta querida, mamária faia, mamária brilhar Adeus, ó trinta querida, mamária faia